Esse é mais um guia de sobrevivência castigâmica em Porto Alegre e a gente veio numa confeitaria clássica aqui no centro. Confira tudo que tem aqui. Confeitaria Matheus. Vamos lá! Hoje eu estou focada nos doces. Então eu fui com parcimônia. Peguei um pão de queijo. Ele é bem pequenininho. Já tinha pego outro e eu comia antes de filmar. E esse aqui é um carão cappuccino. Com chantilly em cima e canela. O cheiro é tri bom. Eu pego esse café só pra comer isso que tem em cima. Muito foda! Eu gosto de chegar em padaria e pedir um mil folhas, né? Ele essa vez eu decidi fazer diferente e pedir um mil folhas de doce de leite. Tipo, dá pra te almoçar um mil folhas daqui. Olha, é pra quem gosta de doce. Porque tem muito doce de leite. Não vou contar se tem mil folhas pra não me incomodar, né? E pra acompanhar, gosto de um cafezinho preto. O passado, né? Que não é expresso. Que é muito mais roots. E sem açúcar, né? Pra contrabalancear com aquele doceurama todo que tem ali no mil folhas. Tem lanche. Cheese, cachorro-quente. Metis com batata frita. Sanduíche, farroupilha, natural. Pindim. Quem quer coisa mais natural? Açaí, salada de fruta. Tem sorvete. Eu já vim aqui uma vez de manhã. Tipo, é de um combo. É um sanduíche farroupilha, uma taça de café, mamão, estupro laranja, 200ml. That's you. O que é isso, gente? É uma torta de chocolate. Muito bom. E é enorme. peguei esse pequeno pastel aqui vai servir meio de janta também no final da tarde e é uma massa caseirona muito gostosa é aquele pastel que mesmo tendo uma boa camada um bom caminho de massa até chegar na carne é uma massa fofinha e gostosa então a vida te fez dando errado tu vai numa padaria pede um café preto e um pastel de carne e vai ficar tudo bem pessoal eu comi bastante doce tô com ansiedade aqui é muito tri as gurias são muito legal vontade de abraçar elas expressão em conta fica aberto das 6 da manhã até às 10 da noite dá pra vir tomar café da palmoçada para jantar e é isso aí se inscreve no canal compartilha com os amigos apoia nós lá no apoia-se semana que vem tem vídeo novo E aí